E fala comigo, mais um vídeo no YouTube, meu amigo. Ai, meu peito, confio aqui rápido, bateu nosso ombro. Esse vídeo aqui é oferecimento fibra macho, tá? Rapaziada que tá chegando no vídeo, estamos ao vivo agora no Facebook, Fê, Pô, Jê, Bate, F2K. Se você não acompanhou nas lives, tá perdendo tempo. Junta com a rapaziada aí, vamos dar. E o vídeo de hoje é muito simples e não é fake. Não preciso falar isso, que eu não faço vídeo fake, mas... Lembrando que nós é patrocinado por CSGO.net, né? E temos aqui 500 dólares. 500 dólares, Juli. 500 dólares vezes o dólar hoje, tá 56 reais. 18 mil reais você vai ter pra abrir de caixa. Já dá pra entrar na cabeça, né? O oferecimento aí, o Soli, o maior manicaca de Natal. Alô, Traquinas, seguro homem. Seguinte, tem 500 dólares e tudo que ela conseguir com esse valor vai ser dela, tá? Muito simples, Mendes, fechou? 500 dólares pra boquinha de Suvela e o que ela ganhar é seu. Não tem erro, não tem caô. Se for um item acima de 600 dólares mesmo. Será que tá vendo como você é injusto? Você vai querer ou não? Muito simples. Eu tô dando 500 dólares. Se você tirar qualquer item até 600 dólares, é seu. Aperta aqui. E só agradece a Deus. Só agradece a Deus. Fechou, Mendes? Então, instala o like, compartilha. Lembrando que não é patrocinado por CSGO.net, cupom de bônus. Olha aqui, ó. Juli, S2K. 40% de bônus. Pergunta rápido. Muito bônus. Calma, se colocar mil, ganha quanto? Quanto bônus mesmo? Basta ler. Como não tomar coice de cavalo. 40%. Se colocou mil, ganha quanto? 40%. Espertinho. Ganha quanto em reais? 40%. Que é isso, Juli? Não é possível. Meu Deus. Tô com medo de errar. Juli, mil, ganha quanto? 40%? 40%. Não, não, não. Juli, você tá fazendo de medo. Não, não, não. Juli, 50% de mil é quanto? Metade. E a metade é quanto? De mil? 500. Metade, beleza. Quanto é 40% de mil? 400? Aê! Estralo lá que 400 de mil é muito simples. Agora pronto. Então, se tu abre caixa, Moquinha, abre aqui, utiliza o cupom S2K, 40% de bônus, tá? Se tu não sabe quanto é o bônus, como a Juli, é 40%, fechou? Eu não vou falar nada. As caixas tá aí, você busca no site e já te vira. Vai, Chate, ajuda aí. Qual que é melhor? Olha, eu sinto que a Elomunds é muito boa. Vamos lá, Mens. A primeira caixa que ela escolheu... Calma, vai abrir de três logo? É, que dá sorte. Não, abre de uma. Meu Deus, já abriu. Primeira caixa que ela tá vindo. Vem, galera! Aí, ó. Uma alp. Já é minha. Vai. Vamos lá. Primeira caixa não ganhou porra nenhuma. Ali não foi bom. A caixa foi 20 dólares, Juli. Você ganhou um item de 5 dólares. Essa caixa é boa. Olha a capa bonita. Chefe 2K case. Olha, coisa linda, né? Duas caixas. Chefe 2K. F. Lembra que você pode vender os itens se quiser. Já vendeu. Ela tá pegando a banho. Mais duas caixas. Chefe 2K. Moleque, vem um pouquinho. Meu Deus. Não! Meu Deus. Pila da puta, mentiroso. Meu Deus, essa que vinha. Ó, o seu jovem tá aqui, tá? Lembrando, não vai ter... Carabamba! Não é possível. O que caramba? É boa essa caixa. 41 dólares. Tá reclamando? Gostou da minha caixa, né? Dá pra ver que ela gosta muito. É gostoso da minha caixa. Nós estamos vendo aí uma pessoa que gosta muito. É, filho. Mas salva é boa, filho. Aham. Eita, foi boa. Eita, 55 dólares WP White Fire, tá? Profitou. Coitou muito essa caixa. Não, mano. Tá muito do ladinho. É a melhor caixa do jogo. Não tem como. Não é buzila, mano. Mas lembrou, mano. Isso aí é ótimo. Essa coisa, cara. Mas eu não queria. Tá de brincadeira. Olha isso aí. Caralho. Ela não tem noção dos itens que ela tá ganhando, não. Mas eu quero a faca. Até agora, Benz. A Júlia tá profitando muito. Ela não tem noção. Nem comemora onde ela tá. Caralho, tá profitando muito. Não, mas eu quero a faca. É, não, Diego. Pera aí. Meu Deus, meu Deus. Cheve, cheve, cheve. Não, não. Não, Benz, isso. Que mentira. Mais uma vez. Não, eu tô até suindo. Não, tu tá profitando muito. Tá ligado, Benz? Ela não tem noção. Mas ela tá profitando muito na minha caixa. Já, já vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá, mas ele passa. Cozinha de arrasco. Que ótimo. Não. Olha, ela começou com 500 dólares e no momento tá com 260 dólares. Eu vou fazer a conferência aqui depois que ela abrir isso aqui. Abra a última, que eu vou fazer o levantamento até agora. Vou dar uma calma pra ela. Abriu três. Tem 200 dólares aí. Eu só pedi uma faca, mano. De nada. Vou fazer a boa pra você, presta atenção. Não, 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 não. Olha lá, tá vendo? Aí ele é muito fina da puta. Deixa eu mostrar aqui, ó. Até agora, Benz. A Julie guardou os itens, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito itens, tá? Julie, eu vou dar uma dica aqui pra você, uma calma, tá? Tem contrato. Se você colocar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você pode pegar um item até 1.200 dólares. E pode vir um de 79. Provavelmente vai vir uma faca ou uma luva, mas você vai fazer por conta e risco do contrato. Você tá arriscando oito itens pra ganhar isso. Aí é por você. Reza e clica aqui. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá aí, Benz. Oito itens em busca da faca dela. Falei a você. Caraca. Calma, calma. Veio um estileto. Ô! Tem outra opção agora. Vem aqui, aprimoramento. Essa aqui é arriscada. Faz atenção. Ó, vamos colocar essa. Isso. Calma. Se você, ó, presta atenção. Se você quiser aprimorar a sua faca, nessa aqui, ó, você tem 58% de chance de ganhar. Mas esse aqui é risco. A galera fica maluca, entendeu? Ou você coloca outra faca, entendeu? Qual é a faca que você acha bonita? Essa, essa. Essa que você acha bonita? Ah, essa também. Não, escolha não. Essa. Meu Deus, essa aqui é muito bonita. Você quer arriscar nessa? 63% de chance. Eu arriscaria, velho. Foda-se. Mete o louco de olho. Confia. Eu metaria. Mas, calma. É você. Não vai ter volta pra não dizer que a culpa é minha. E aí? Eu posso ganhar o quê no lugar dela? Uma outra faca bosta. Não. Aqui, se você perder, você perde tudo. É? Você tem vantagem. Se você ganhar, você vai ganhar essa faca. Ou você vai sair com essa faca, uma case em rádio, ou vai sair sem nada. Digita um quem confia, dois ou é. Pecou. Perdei. Sem querer. Perdei. Não. 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 Eu perdi sem querer. Eu perdi a minha classe. Vou pedir mais 500 dólares. É o jeito. Alguns momentos depois. Abre e reza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, amens. Digita fé. Digita F de fé. Acho que eu tô passando mal. Nem deu. Deixa eu ter uma energia aqui, tá passando mal, sou eu. Vai, confia. Agora já abre com medo, perdeu, pô. Vai perder. Se você olhar por outras perspectivas... Não é tão ruim, ela é perrujada. Mãe, vou fazer uma doideira aqui que se lasque. A Tio não manda nada aqui pra ela, ela sou eu. Essa aqui pode ser? Taylor. Essa aqui pode ser? 26% de chance, chama a Nandale. Chama, chama, chama. Chama, que eu sou o rei. Eu sou o rei. Não, que ganhamos. Como você conseguiu? Ganhamos. Mas o meu tinha 66. Temos aqui uma reação explícita de felicidade, né? Ganhei. Ela tá puta porque ela não ganhou e eu ganhei. É. Porque... Ah... Não, não entendi. Vai agradecer, não? Por que eu não ganhei? Eu tinha mais chance de ganhar. Isso é muito injusto, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender essa foda. Não, eu não vende não. Você não agradeceu a foda. Parabéns pela faca. Parabéns o que... Ai, meu Deus. Por que eu não ganhei? Não, isso é muito injusto. Falta, eu sou competitivo, desculpa. Ingratidão. Vende, Cheb. Puts. Não, pera lá. Vou vender. Pera lá, não, não, não. Vamos conversar. Não, 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 não. Pera aí, mas já tá num combinado, então quer dizer que você... Ganhou pra mim? Porque se você jogou, eu tô triste porque eu não... Eu tô ganhando pra você. Ai, que você fofo. Agora entendi. Eu pensei que eu tinha perdido o perdido real, entendeu? Ó. Eu tinha mais chance que ele, velho. Meu Deus, eu ganhei pra você o item. Ah, vou vender foda-se. Não, 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 não. Não, 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 não. Você que vai ganhar, por que não? Não, 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 não. Calma, não, não. Vou colocar outro. Não, não, não. Não, não, não. Você vai ganhar outro. Não, não, não. Ah, não querem não, porque esse jogo não gosta de mim, não, velho. Você vai ganhar outro. Tá aí, ó. Ah. Pra você ficar feliz, você vai ter que ganhar. Você tem um esqueminha. Que esquema, Ju? Sei lá, você olhou a luzinha rodando e aí rodou. Eu vim de futuro, eu sei. Olha lá, mano, de 50, deu 23. Eu já ganhei com 10%. O meu é 59. Como é que o meu... Júli! Isso é porcentagem, não é regra. 1% pode dar. Como 90... Tu aper... Não é porcentagem. Não é porcentagem, não é porcentagem. Eu sou porra desse jogo. Cara, que legal. Agora sim. Tá vendo? É isso, é isso que eu esperava. Pô, eu sou sortuda. Posso retirar o item? Pode. Agora tá feliz. Olha, chega o site em tranca. É claro, men. Tá aí, ó. Faca da Júli, aquecimento de aço, uma telho. É, mano, eu fiquei feliz agora. E aí, ó. Eu vou ver a sua, saca. Eu vou ficar com duas facas, mano. E outra, ela veio... Já do nível do Golden? É boa. Não tem nada. Isso aqui é. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.